Música Isso é coisa de preto, hein? Somos no país mais mistificado do mundo Rotondrina! Música A negra inspiração é poesia A arte de criar é quem me guia Por esse de um bomba Um pensamento de amor Herança que a mortaça não foi Está presente a nação de pele preta Mais feliz do Brasil Bruno Rivas Entra em cena com o maior Oh meu Brasil Brasil Não vim pra ser escravo nem ser filho Sou filho dessa pátria, mãe gentil Que traz a esperança no olhar Todo meu país Que tanto sustentei em meus braços Espelha sua grandeza no abraço Revela o meu gol de encantar Não é escola, meu reconhecimento O meu talento é mais que samba e carnaval Na luz da ribalta A negra inspiração é poesia A arte de criar é quem me guia Floresce de um bomba Um pensamento de amor Herança que a mortaça não calou A negra inspiração é quem me guia A arte de criar é quem me guia Floresce de um bomba Um pensamento de amor Herança que a mortaça não calou Se a vida deixou cicatrizes Ideais são raízes Do meu jeito de viver Faço da minha negritude Um legado de atitude Inspiração pra vencer Luta É preciso lutar Por igualdade e liberdade Fazer da resistência Uma nova verdade Sobrando a poeira da história A goleza em meus olhos Viver É o dia da nossa vitória Oh meu talento é sem favor Um guerreiro da cor Herdeiro de palmares Soltou a maior água Traz a liberdade A briga força pra calar O meu jeito É coisa de pele É coisa de preto Um guerreiro da cor Herdeiro de palmares O meu talento é sem favor Um guerreiro da cor Verdade Mas a minha força pra calar O preconceito É coisa de pele É coisa de preto Almeiras Almeiras O que você está feliz Amor Neste amor É de amor O filho dessa Revela o mundo que eu vou dançar Só a inspiração de conhecimento O meu talento é mais que samba e carnaval Na luz da rivalta, rendita beleza Se fez encontrar a meta, a inspiração A arte de criar Floresce junto ao bar O pensamento de amor Herança que a mudança não calou A inspiração A arte de criar Floresce junto ao bar O pensamento de amor Herança que a mudança não calou Se a vida deixou-se em casa existindo O meu talento é mais que samba e carnaval O meu talento é mais que samba e carnaval A minha devitude, o legado que a escute A inspiração pra vencer Luta Eu sou de pé, presença, eu sou louco, na tua igualdade Liberdade, aceita a resistência, uma nova verdade Sobrando a poeira da história, a pobreza, eu sou amigo É um dia da nossa vitória, conquistada sem o amor E peguei o meu amor, e peguei o meu nariz Sobrando a poeira da história, a minha força pra calar Eu não sei o que é uma missão de férias, é coisa que ele é O que é um do amor, e peguei o meu nariz Sobrando a poeira da história, a minha força pra calar Eu sei o que é uma missão de férias, é coisa que ele é A luta é uma missão de férias, é coisa que ele é Seja bem-vinda, maior a missão de férias, é coisa de preto A pão maior é coisa de preto Tá, querido? A pão maior é coisa de preto A pão maior é coisa de preto